Vamos mudar um pouco de assunto, eu queria falar sobre o setor bancário, né? Eu acho que em relação aos grandes bancos, se trazer uma provocação para os bancos, enfim, não vou dizer as fintechs, mas banco Inter, Nubank, etc. A gente tem, inclusive, o último resultado de Inter, que despertou muito interesse dos investidores. Claro que não tem como comparar com o Itaú, Davi, não só índice de rentabilidade, resultados, mas a gente vê uma inflexão. Tem aquela meta de até 2027, 30 milhões de clientes, 30% de ROE. Na sua visão, pela visão macro, enfim, pela visão micro, você tem um viés mais positivo para o Banco Inter, para o Nubank, nesses bancos em específico, ou você ainda continua, ou ainda que eu diga assim, o consenso de mercado tende a mais para os grandes bancos, na minha opinião. Eu tenho visto o Bebe, Itaú, Bradesco, Santander, ficando um pouco mais, como uma visão um pouco mais negativa, uma visão mais neutra. Qual que seria a sua visão em relação a isso? Apesar de ser bancos diferentes, mas o que você acredita que pode ter mais oportunidade nesse sentido? Perfeito. Eu vou conseguir dar uma visão mais superficial, porque não acompanho exatamente o Banco Inter, mas nós temos participação aqui no Banrisul e no Bradesco, que são bancos mais antigos, mais incumbentes. Eu acho que vai ter espaço, sim, para bancos menores e bancos digitais. Os bancos de Bradesco, o Banrisul, por exemplo, eles têm uma carteira, um patrimônio já feito, já tem mais balanço para dar crédito e serviços mais personalizados e mais premium, vamos dizer assim. E esses bancos menores também têm espaço para atingir outro público de forma mais ágil, de forma mais também digital, certo? E acho que vai ter espaço para os dois, cada um focado num segmento, num nicho. Então, sim, acho que uma visão positiva tanto para os bancos incumbentes quanto para os bancos digitais. Não sei quem vai sobreviver, não é todos que... A questão da concorrência dentro do setor, isso é uma questão mais micro, de comparar empresa por empresa. Não sei se o Banco Inter, como é que vai ser a competição em relação aos outros bancos digitais, ao Nubank. E aí, de fato, não analiso Nubank e Banco Inter, e aí não vou saber dizer qual vai se sair melhor. Mas acho que, pensando num segmento, sim, vai ter... É um segmento que é muito necessário para a sociedade e vai sobreviver bem e vai bem, sem dúvida.